Olá a todos os canais do Dancãozinho Dancãozinho mais uma vez Meus meninos estão ali Outro ali deitado no asfalto Olha o negócio, vamos comer? Vamos? Vamos em gosto de hoje, vamos? Vamos comer papai, vamos? Vamos comer em gosto de hoje Então, ó gente Não tem vasilha, infelizmente vou ter Botado no chão pra eles, gente Eu não gosto de botar ração no chão Não tem vasilha Entendeu? Eu não gosto de botar no chão Vou botar um pouquinho O nego Vem pra cá, vem Vem aqui, ó Eita, come nego Come pai, come Tudo de família Tudo parecido, muito parecido E esse aqui deve ser o pai Né Ah, tá comendo osso Tá com osso ali, por isso que ele tá meio distraído Isso aí, gente Juntos do canal aí, viu? Vai lá no comentário Se inscreve lá no canal vizinho, tá bom? Tchau Tchau Tchau